E aí, gente, começando o será que vai dar merda de hoje? Eu tenho uma receita que eu tava ansiosa pra fazer, nem deu tempo de falar muito sobre ela essa semana, mas, ó, vou fazer o Snickers... Opa, tá ao contrário, né? Snickers pede moleque. E assim, gente, deixa eu contar pra vocês, várias vezes essa semana eu pensei em desistir, eu ficava inventando um monte de coisa, ai que tá calor, eu não quero ficar no fogão, ai que não sei o quê, eu vou mudar de receita porque tá calor, calor fermento, desculpa tudo, mas enfim, eu vou fazer... E assim, começou emocionante, porque na hora que eu vim fazer... Na verdade, ó, antes de falar isso, eu vou pegar aquela receita do caramelo do Twix, óbvio, né? Então, por isso que eu falei, ah, é uma coisa que eu já sei fazer, sei, entre aspas, né? Mas a grande mudança mesmo é que ia acrescentar o amendoim, até aí, beleza. Mas hoje eu fui chegar pra fazer, né? Eu vi a minha forma e tal, que eu ia pegar outra mais compridinha porque eu ia precisar de mais caramelo e tal, mas aí eu percebi, hum, acho que eu vou ter que dobrar essa receita e, putz, é... Já tava me dando... Só de dobrar a receita, vocês sabem que eu sou cheia de toque, né? Só de mudar alguma coisinha eu já fico nervosa. Então, vamos lá, já deixei uma exemplar isso aqui. Então, olha só, né? Tem a manteiga, o açúcar, mais manteiga aqui que eu tinha tirado antes de perceber que eu precisava de mais, amendoim, sem sal, torrado, e leite condensado, glucose de milho e o sal. Esse chocolate é um chocolate de cobertura que eu tinha pegado um pedaço pra experimentar, só que, sei lá, acho que eu vou fazer com chocolate normal mesmo, mesmo que não saia a temperagem, porque eu não... Não é que eu não gostei, não é que tá ruim, mas, meu, dá pra ser melhor. Já tô treinando todo esse trabalho, vou usar chocolate de merda? Não, né? Se der errado, beleza, mas, meu, se der certo e der errado porque o chocolate não é bom o suficiente, aí, puta merda, né? Ai, desculpa, falei pela... Bom, eu vou usar essa forma aqui, que eu costumo usar pra banana bread, né? E eu coloquei um sneakers aqui, deu certinho, ó, então vai dar pra cortar certinho aqui, e eu fiz um truque... Putz, esqueci de passar manteiga aqui, eu preciso passar. Eu fiz um truque que eu vi em vários vídeos, que foi assim, passar manteiga aqui embaixo pra servir como uma cola pro papel não ficar sambando, né? E aí eu cortei, ó, pode ver que tá tudo cortadinho aqui, ó, e grudadinho aqui do lado, aí eu preciso passar. Eu acho que agora dobrando a receita vai dar certo nesse... nesse tamanho, mas se eu ver que não vai dar, eu acho que vou fazer alguma gambiarra, tipo, pôr um papel alumínio aqui pra eu fazer só o que tá aqui, sei lá, mas vamos ver, vamos ver. Aqui eu já joguei a água, o açúcar e o leite condensado, então eu vou ligar o fogo aqui. Gente, eu tô fazendo até na mesma boca do fogão que eu fiz da outra vez, olha o toque atacando. Mas, enfim, vamos lá. Tô mexendo aqui, vou esperar ferver, aí eu vou colocar... a glicose aqui dentro. É tudo muito delicado, gente, tô com medo aqui de perder os tempos aí. Agora tem que ficar mexendo aqui durante uns sete minutos. Eu não sei se esse tempo vai aumentar por causa do excesso de coisa que tem aqui, porque eu dobrei a receita, mas vamos ver, né? Provavelmente. Mas aí depois tem que vir com a manteiga e acho que só no finzinho que é o sal. Gente, meu caramelo começou a transbordar. Eu não sei se eu troco ali de panela, ó. Caiu tudo aqui. Ai, meu Deus. Devia ter colocado numa panela maior, né? Sou muito esperta. Ai, meu Deus. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus. Troquei de panela, mas ainda tô com certo medo de transbordar, porque ele tá querendo sair aqui por fora muito. Ai, meu Deus. Tô com medo, tô com medo. Já tá começando a mudar de cor, ó. Tá vendo? Daqui a pouco eu vou pôr a manteiga. Faltam ainda mais uns três minutinhos pra dar sete. Aí vamos ver. Nossa, voou um na minha mão, gente. Queimou minha mão. Tô bem cuidado. Coloquei a manteiga aqui, porque já tava mudando de cor, né? Eu acho que foi até mais rápido. Não sei, eu acho que meu fogão é mais potente. Mas enfim. Agora eu vou de três a quatro minutos ficar mexendo aqui, até ficar um tom dourado claro. E vamos ver se dá certo, né, gente? Torçam por mim. Ainda falta uma parte do amendoim, que acabei de perceber que eu não abri ele, nem pesei, nem nada. Então vai ser no olhômetro mesmo. Na verdade, eu nem sei quanto colocar. Eu vou no olho mesmo. Olha, eu acho que tá pronto. Vou fazer o seguinte. Vou tirar um pouco disso aqui, porque pelo que eu vi, o Snickers, ele tem a camada bem misturadinha. Aí ele tem um pouquinho a mais na parte de cima. Então eu vou tentar reproduzir isso. Coloquei os 150 gramas, que é o que coube, na verdade. Mas eu tô achando tão molinho. Será que depois ele vai ficar endurecido? Será que eu deveria ter deixado mais tempo? Hum, não sei, viu? Ai, pus aqui dentro de volta. A gente volta tudo. Esqueci de pôr o sal, ó. Vou pôr agora e vou mexer. Será que foi sal que eu pus ou foi bicarbonato? Ai, meu Deus. Não, foi sal. Porque se fosse bicarbonato, eu ia ter zoado tudo aqui. Mas vamos lá. Coloquei aqui 100 gramas. Vamos ver se fica bom. Ou se precisa de mais. Será que precisa de mais? Vou ver. Ah, não. Acho que tá bom. Senão fica muito amendoim. E eu vou deixar mais um pouquinho no fogo. Eu tô achando que tá muito... Deve ser porque eu desliguei. Deve ser porque eu desliguei o fogo e liguei de novo. Deve ter faltado um minutinho, assim, dois, sei lá. Vamos ver se dá certo, né? Deixei mais um minuto e meio. Gente, eu tô com muito medo desse ponto. Mas eu vou jogar lá na... Na... Ai, eu até esqueci no nome. Na forma. E seja o que Deus quiser. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu já apanhei do ponto do caramelo. Eu pus mais um pouquinho. Pus o outro também mais um pouquinho. E... Espero que não fique duro que nem pedra depois. Agora, finalmente, eu desisti. E vou jogar lá na... Na forma. Olha só. De quantidade, eu acho que eu acertei, ó. Parece que essa quantidade fica boa. Mas só vamos ter certeza quando a gente tirar daqui. Agora, vamos ver o sabor do caramelo. Como é que ficou, né? Ah, eu tenho que jogar o outro caramelo por cima. Vou jogar esse restinho de caramelo aqui por cima. É, eu podia ter tirado um pouquinho mais, mas tudo bem. Ai, gente, se não interessei isso aqui em umas duas, três horas. Eu vou jogar de novo lá na panela. Ai, vou ficar até dar o ponto. Não quero nem saber. Vamos provar esse caramelo aqui. Ver se tá bom, pelo menos. Pelo menos vai ficar um... Pé de moça de colher, se não der certo o Snickers. Nossa, nossa. Tá muito bom, gente. Nossa. Maravilhoso. Maravilhoso demais. Nossa, a gente peguei agora aqui... Ai! Com amendoim. Nossa, que gostoso que ficou. Meu... Mesmo se não sai, o Snickers shortinho vai ficar muito bom. E nossa, gente, parece que vai demorar, hein? Pra esfriar. Isso aqui tá muito quente. Então, vocês tomem muito cuidado. Eu peguei até a forma. Até a forma tava muito quente, assim. Quase achei que caí. Então, cuidado. Bom, gente. Não sei dizer ainda se eu termino essa receita hoje ou vai ser amanhã. Mas eu vou usar esse chocolate aqui pra derreter. E... Vamos ver como é que ficou o resultado final. Porque, assim... Gostoso ele tá. E acho que se ficar muito mole, eu vou pôr só a parte... Essa parte aí do recheio... Antes de colocar o chocolate, vou pôr essa parte do recheio um pouco na geladeira. Pra firmar, pelo menos, pra conseguir colocar o chocolate. Eu tenho certeza que ruim não vai ficar. Porque já tá gostoso. E aí, próxima vez, como eu dobrei a receita, acho que realmente leva um pouquinho mais. Acho que não doba. Mas deve levar, o quê? Uns 2, 3 minutos a mais. 4. Por aí. De 2 a 4 minutos a mais. Gente, vocês não têm noção como eu sou ansiosa com receita. Eu fico indo a cada 5 minutos lá no... Na... Ai, eu tô esquecendo o nome disso. Qual é o nome disso? Na forma. Que coisa. Na forma. Espetando faca. Chacoalhando a forma de um lado pro outro, gente. Assim... E não deu nem uma hora que tá aí. E acho, tipo... Meu, eu tenho que sentar 3 horas pra ficar longe daqui da cozinha. É isso que eu vou fazer. Gente, a cada 5 minutos eu tô vindo aqui, espetando uma faca, chacoalhando. Mas, enfim. Eu acho que vai ficar o final pra amanhã. Porque tá demorando bastante, assim, pra esfriar. Acho que pela quantidade mesmo, né? Eu fiquei meio que na cabeça com a referência do Twix, né? Só que no Twix era metade da receita, né, gente? E ainda ia por cima de uma base de biscoito, que já tava um pouco mais fria, né? Mas, assim, eu tô com uma certa esperança de que quando fica frio, vai ficar mais durinho. Se não, põe um pouco na geladeira e tá beleza. Nossa, gente, eu tô muito ansiosa pra provar. Parece que tá tão perfeito. Quando eu provei, assim, na panela, já tava demais. Olha só, gente. Tirei um tempinho da geladeira. Olha só, ele tá nessa textura aqui, ó. Uma textura ok, ó. Então, acho que... Poderia ter ficado um pouquinho mais duro? Poderia, mas eu acho que vai servir, assim, dessa... Mas eu não sei. Eu tô pensando em pôr de novo, porque eu não sei se vai ser fácil banhar ele, assim, no chocolate, ó. Porque ele tá muito molengão. Eu acho que eu vou pôr de novo na geladeira. Pra ele gelar mais um pouquinho. É só, agora eu abri o chocolate aqui. Eu não vou pôr só isso, não. Eu acho que eu vou pôr uns 300 gramas pra derreter. Pra ficar bastante chocolate, pra ficar mais fácil de banhar. E agora eu vou fazer um teste de qualidade aqui. Vamos experimentar pra ver se é bom. Experimentar aqui as gotinhas. Nossa. Nossa, bem gostoso. Sério. Doceiras. Como vocês conseguem ficar com gotas de chocolate aí pro acaso de vocês não querer comer tudo. Mano no céu, eu tô aqui. Eu só comi essas três. A terceira aqui agora. Mas eu tô me segurando, porque dá vontade de sentar aqui e ficar comendo que nem pipoca, assim. Mas vou parar, vou ser firme, porque nem era pra estar comendo isso hoje, gente. Mas enfim. Ai. Ah, falando do chocolate. Gente, é muito gostoso. Você deixa um tempinho, assim, na boca, ele vai derretendo, assim. E você vai sentindo o gosto dele. É muito bom, assim, o chocolate ao leite, que dá pra ver que é de qualidade. Então eu vou com esse mesmo. Ó, coloquei 300 gramas aqui. Tá diferente, porque óbvio, tem o peso aqui do bowl, que eu já descontei. Gente, me faz parar. Meu Deus, eu quero muito pegar tudo que tá aqui e ficar comendo. Socorro. E eu vou tentar fazer a temperagem de novo, gente. Vamos lá, uma hora, quem sabe, um dia eu acerte. Já tem, eu acho que, mais quantidade de chocolate, que é o que muitas pessoas falaram. Ah, tem que ter mais chocolate. O bowl não tem como ser outro mesmo, porque eu só tenho esse pra derreter. Ah, gente, eu não devia ter deixado amolecer. Eu devia ter tirado da geladeira e cortado. Mas eu achei que não fosse sair aqui do papel manteiga. Agora tá pior ainda. Eu cortei aqui no meio pra ver se fica mais fácil eu tirar ele daqui e conseguir cortar. Tô tentando cortar aqui, gente, tá caindo aqui, eu tive que pôr de volta. Eu fiz assim, eu cortei no meio, aí depois no meio do meio, aí depois no meio do meio, sabe, aí foi ficando certinho, assim. Aí eu uso a mão mesmo pra medir, porque é como eu fazia quando eu dava aula de desenho, né, a gente media mais ou menos assim, pegava, sabe, colocava pra cá assim, e aí depois assim, eu fui medindo assim pra cortar a outra metade, aí depois eu vou pegando assim, mais ou menos assim, sabe. Gente, vou pôr na geladeira de novo, senão não vai rolar. Eu acho que no Twix era mais fácil, porque tinha estrutura de biscoito e ele tava mais mais estruturado. Agora aqui, como tá tudo molenga, nossa, vai ser difícil. Eu queria colocar no meu freezer, mas tá lotado. Pra acelerar o processo, né, vou ter que deixar na geladeira, eu acho que vou esperar pelo menos uma meia hora, vou pegar de novo. Nossa, se eu souber, gente, tira direto da geladeira e corta, eu acho que é o melhor jeito mesmo. Vou tentar gravar o processo aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, tô derretendo o chocolate, vou deixar ele bem derretidinho, pra depois poder tentar... Ai, socorro! Morri, mas passo bem. Enquanto isso, eu coloquei mais um pouco, olha, eu acho que é nessa textura que eu tinha que deixar outro dia, ó, bem fluidão, antes de jogar o outro... Ó, deixa eu mostrar aqui. E eu joguei bem aos pouquinhos, ó, não tô jogando tudo de uma vez. Aí eu vou misturar até derreter, jogar mais um pouquinho, vamos ver se dessa vez dá certo. Ai, gente, eu não tô com coragem de colocar os outros, não, ó, tá tão fluidinho, acho que eu vou com esse chocolate aqui mesmo, tá aqui, que eu acho que até vai ser o suficiente. Ai, depois eu peso pra ver quanto ficou, vamos ver se dá certo agora dessa vez. Vou, eu tirei os tweets aqui do... do freezer, né, e eu vou tirar eles daqui que já estão cortadinhos, e vamos lá, me ajudem. Gente do céu, a gente passa manteiga nessa bosta, e tá grudando aqui. Ai, tô pegando com a faca aqui pra ver se eu consigo. Ô, Laiá. Ixi, Maria. Ai, vamos lá, gente. Ai, vai ficar... Ai, socorro. Eu não sei o que eu tô fazendo. Vixi, Maria. Vou colocar aqui, vou pegar outra agora. Ah, não dá, não dá. Gente, ó, desculpa não mostrar pra vocês, mas eu tive que fazer muito correndo, porque eu tava com muito medo de perder o chocolate, né, que ele tava na textura. Eu acho que eu consegui, gente, a temperagem, assim. Nossa, sério. Tá bem diferente, bem diferente do Twix. O chocolate se solidificou rapidinho. Agora eu só vou levar pra geladeira. Ó, esses daqui tão meio bonitinho, ó. Daqui pra cá é só tragédia. E esses daqui, então, meu Deus, parece um tronco esse aqui. E esse, sei lá. Olha só, gente. Tirei aqui, tô fazendo umas fotos. Só que alguns tinham umas rachadurazinhas, e aí tava escapando um pouco do recheio, assim. Ele tá firme o suficiente, só que, realmente, poderia ter ficado um pouquinho mais durinho que o normal, mas... Então, seria bom tentar cobrir bem, ó. Aqui eu não cobri muito bem, ó. Tá vendo? Tá vazando tudo. Mas, assim, no geral, ó, esse aqui ficou perfeitinho, ó. Esse daqui, apesar de feio, também tá legal. Agora a parte principal, né, experimentar. Olha isso, gente. Tá muito bom. Saiu 100%? Não? Mas, quem liga. Dentro. Nossa, meu Deus. Eu não era nem pra eu estar comendo isso hoje, ó. Olha isso. A combinação... A combinação ficou perfeita. Eu acho que pegou só na textura mesmo, que provavelmente era pra eu ter deixado um pouquinho, mais o caramelo, porque eu dobrei a receita. Mas, mesmo assim, gente, nossa, muito gostou desse caramelo. E ainda combinado com o chocolate, e combinado com... Eu nem sei mais o que... Chocolate? E o amendoim? Meu Deus. Assim. Sério. Valeu muito a pena fazer. E antes que eu me esqueça, né? Gente! Sério, gente. E esse chocolate é muito gostoso. Sério. É... Da Unique Haraldi. Sério, gente. Ficou. Assim, ainda bem que eu fiz com esse, não fiz com a cobertura lá que eu tinha experimentado. Maridão vai experimentar agora. E aí, maridão? Ficou bom? Uma delícia. Ai, que demais. Só ficou meio molenguinha, né? É, ele tá molenga. É, mas de resto, tava uma delícia, né? Fala sério. Tadinho, tá destroçado essa aqui. Então, como eu falei, gente, ó, a textura ficou mole. Podia ter ficado um pouquinho mais firme, que nem a do Twix, né? Como eu dobrei a receita, eu podia ter deixado um pouco mais, como eu já falei. Mas, da próxima, eu acho que eu acerto. É porque eu pensei, tipo, brownie, sabe? Melhor errar pra menos do que ficar uma bala dura, horrível. Então, beleza. Os amendoins aqui ficaram bem misturadinhos, assim, o chocolate tá muito gostoso. Só que, né, alerta a formiga, porque é bem carameloso. E caramelo é doce, né, gente? Não tem como. Então, é tudo que é de caramelo acaba ficando mais doce que o jornal. Que o jornal. Que o normal. E ainda usei chocolate ao leite também. E, gente, sério, esse chocolate é muito bom. Então, façam. E aí, gente, começando o Será Que Vai Dar Merda de hoje. E eu tenho uma receita que eu tava ansiosa pra fazer. Nem deu tempo de falar muito sobre ela essa semana. Mas, ó, vou fazer o Snickers. Opa, tá ao contrário, né? Snickers Pé de Moleque.